Lágrima por Lágrima Todos os meus sonhos que tu carregaste Hás de me pagar A flor dos meus anos Meus olhos insanos de te esperar Os meus sacrifícios Meus medos, meus vícios E de te cobrar Cada ruga que eu trouxer no rosto Cada verso triste que a dor me ensinar Cada vez que no meu coração Morrer uma ilusão Hás de me pagar Toda festa que adiei Tesouros que entreguei A imensidão do mar As noites que encarei Sem Deus Na cruz do teu adeus E de te curar A flor dos meus anos Meus olhos insanos De te esperar Os meus sacrifícios Meus medos, meus vícios E de te cobrar Cada ruga Cada ruga Que eu trouxer no rosto Cada verso triste Que a dor me ensinar Cada vez que no meu coração Morrer uma ilusão Morrer uma ilusão As de me pagar Toda festa que adiei Tesouros que entreguei A imensidão do mar As noites que encarei Sem Deus Na cruz do teu adeus E de te cobrar Lágrima Por lágrima As noites que encarei A CIDADE NO BRASIL